Com o pagamento de servidores e fornecedores em dia, Ayrton Martins recebeu por quatro vezes consecutivas o título Prefeito Nota 10 em Transparência. Pelo trabalho realizado, promoveu uma grande mudança na vida de cada cidadão da Barra dos Coqueiros. O desfavelamento do Canal do Guaxinim, um local onde famílias viviam de forma sub-humana, com ratos e baratas, possibilitou a chegada da dignidade para 554 famílias que foram transferidas para o residencial Marcelo Deda, que conta com toda a infraestrutura, além de área de lazer e uma creche. São 280 crianças sendo atendidas dignamente todos os dias. Já no Pontal da Barra, antiga Ilha do Rato, 152 famílias receberam suas casas com ruas calçadas, luz, água e transporte escolar. E com o auxílio moradia, o aluguel social, dezenas de famílias de várias localidades foram beneficiadas. Com obras, projetos e ideias, com esforço e comprometimento, a Barra dos Coqueiros se transformou em uma nova e bela cidade. Toma Associação Toma Associação